Oi gente, muito bom dia, chega mais pra você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia, hoje quarta-feira, 8 de setembro, a gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia, então você pode participar aqui conosco, deixando o seu recado aqui nos comentários, diga a cidade de onde está nos acompanhando, marque seus amigos e também pode compartilhar o Minuto Bom Dia. Iniciamos o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, quem traz informações pra gente é a repórter Andressa Tomaz. Bom dia Andressa, tudo bem? Bom dia Natan, tudo bem? Bom dia você que está nos acompanhando. Então vamos ao site do Jornal Bom Dia, que destaques tem hoje? Sim Natan, olha só, a gente já começa falando sobre um absurdo, né, que o pessoal está reclamando bastante sobre a conta de luz que teve um aumento, então os consumidores estão relatando esse aumento, né, que está prejudicando bastante o bolso desses consumidores. E olha só, a conta de luz aumentou R$ 1.273,00 de um mês para o outro, afirma o empresário Renato Moura. A gente passa a falar de segurança, rapaz baleado em Erechim, morre após seis dias hospitalizado. Solenidade e homenagens encerram Semana da Pátria aqui em Erechim. Vacine-se por vocês e por aqueles que moreram esperando a oportunidade. Isso reforça a vereadora Sandra Piccoli. A Sandra, então, ela retornou na última segunda-feira as atividades da Casa Legislativa, após ter enfrentado aí uma série de dificuldades, né, em relação da Covid-19. Muito bem, então, obrigado pelas informações, Andressa. Até amanhã. Até amanhã, Natan. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até amanhã. Vamos agora conferir os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição de terça e quarta-feira, traz na capa Economia e INSS, deve pagar 1,1 bilhão de reais em benefícios em 2021. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre vacinem-se por vocês e por aqueles que morreram esperando a oportunidade. Na página 3, entre 2010 e 2020, população acima dos 60 anos cresceu 48,9% aqui em Erechim. Página 4, tem as comunistas de opinião e na 5, semana de meio ambiente e fórum regional de meio ambiente. Na página 6, tem o fato da foto e na 7, hemocomponentes e ciclo do sangue, são temas de capacitação no Hospital Santa Teresinha. Na página 8, o ZB Estilo e na 9, coluna Olhos de Águia do Salos Locke. Na página 10, você confere Colégio São José, projeto, ajudante e protagonista. E na página 11, na URI, oportunidades para formação superior. Na página 12, conta absurda, diz consumidor, diz consumidora, referindo-se à energia elétrica. E na página 13, em Erebango, valorizar o entretenimento de acordo com o prefeito. Uma das três informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos ver agora imagens do centro aqui de Erechim, na sua tela. Neste momento, temperatura por volta de 16 graus na capital da Amizade. E a gente vai ver agora os destaques da previsão do tempo com a Thayane do Carmo. Bom dia, Thay. Melhor dizendo, desculpe. Tudo bem? Bom dia, Natan. Tudo bem? E bom dia quem está nos acompanhando. Thay, vamos falar da previsão do tempo. Segue chovendo nesta quarta-feira e ao longo da semana ou não? Olha só, hoje sim, nesta quarta-feira, prossegue chovendo tanto aqui em Erechim e na região. Aconteceu também alguns estragos aqui no estado. Em algumas cidades registraram queda de granizo, muitos ventos, ventos que chegaram até os seus 60 quilômetros por hora, de acordo com os meteorologistas. E isso tudo está acontecendo por causa da atuação de uma frente fria aqui no estado, que ela se formou na madrugada de terça-feira ainda, prosseguiu nesta quarta-feira e ela acabou trazendo aí chuva, ventos mais intensos aqui na nossa região, choveu bastante em várias cidades. E o que acontece? Essa chuva, ela prossegue até hoje. Até quarta-feira. A partir de amanhã, quinta-feira, sexta e fim de semana, o tempo vai seguir firme e aí não há previsão de chuva com aberturas de sol. Mas uma característica bem importante desta semana é que na sexta-feira vai começar a esfriar. Em algumas cidades podem registrar também uma geada, só que não é geada generalizada. É geada mais isolada em alguns pontos de algumas cidades aqui do interior. E esse, de acordo com os meteorologistas, é um dos últimos frios desse inverno, digamos assim, porque já estamos nos aproximando da primavera. Mas vamos às temperaturas, né? Vamos ver. Hoje máxima de 18 graus e ao longo da semana também deve dar uma esfriada mínima de 7. Máxima de 16 para sexta-feira. Fim de semana deve ser de sol, Thayne. Exatamente. Olha só, hoje as temperaturas elas ficam amenas, não esquenta tanto, mas também não é frio. Esse tempo chuvoso ainda prossegue e ainda pode ter ventos e temporais em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. É o que alerta o IMET. Olha só, amanhã então, tempo firme, né? As temperaturas ficam amenas também, só que aí não há previsão de chuva. Na sexta-feira, como nós comentamos, já começa a esfriar com mínima de 7 graus e em algumas regiões pode até negativar. Então é realmente um friozinho. E fim de semana, aí o tempo fica firme com o predomínio do sol, com pouca variação de nuvens e depois vai se aproximar uma outra frente fria aqui no estado, mas aí nós vamos conversando e vamos te atualizando em relação a como vai ficar o clima aí para os próximos dias. Próxima semana tudo indica, pelo menos ao meu ver, que vai ser uma semana muito ruim. Eu pelo menos não gosto de chuva. Então, semana toda, semana que vem, previsão de chuva, bastante chuva com máximas em milímetros, 29 milímetros ao longo da semana, mas a gente vai atualizando também porque o tempo pode mudar, né? Pode nos surpreender, realmente. Então, Natal, muito obrigada. Obrigada a você de casa também pela atenção e até amanhã. Muito bem, então vamos... Me despeço, me despeço não. Quero falar de esporte agora com você aí de casa, né? Tem os destaques do esporte com o Eric Oliveira. Estava esquecendo, Eric. Bom dia. É, não me esquecer. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Natal, para quem nos acompanha também. Tudo certo. Eric, iniciamos falando do Ipiranga, matematicamente classificado. E que alegria poder noticiar isso na quarta-feira, mas poderia fazê-lo na terça, só que era feriado, né? O pessoal aproveitou o feriado de 7 de setembro, mas na quarta venho e, claro, noticio que o Ipiranga está matematicamente classificado. Torcida Auri Verde, do Canarinho, na capital da amizade, em toda a região do Alto Uruguai, estava atenta na segunda-feira à noite que acontecia o jogo entre Figueirense e Ituano, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. E o Figueirense foi superado pela equipe paulista por 2x1, o que colocou o Ipiranga com os dois pés definitivamente no quadrangular final, no mata-mata, que se configura da seguinte maneira, em dois grupos, com quatro equipes, todos contra todos e os dois melhores pontuantes estarão na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda restam três rodadas para o Ipiranga terminar essa fase classificatória. Enfrenta o Novo Horizontino na próxima rodada, depois recebe o Ituano em Erechim e encerra sua participação nessa fase prévia contra o São José, em Porto Alegre, no estádio Francisco Noveleiro. Conversei com o preparador físico, Alexandre Andrés, nessa manhã, agora há pouco. Ele falou, estamos muito felizes todos da comissão técnica, porque nos dá certeza com essa classificação, com três rodadas de antecedência, de que estamos no caminho certo. E agora, na próxima rodada, o confronto direto, porque Ipiranga tem 30 pontos, Novo Horizontino tem 30 pontos. Eles têm o mesmo saldo de gols, o Ipiranga só se mantém na liderança porque tem mais gols marcados. É um confronto decisivo, é briga de cachorro grande e o que a comissão técnica quer é colocar o Ipiranga lá no mata-mata, mas na primeira ou na segunda colocação, o que dá a vantagem de depois. Pensando lá na frente, trazer os jogos para Erechim na grande decisão. Vamos falar também sobre a Copa Mamadeira em edição especial realizada no domingo. Isso aí, a Copinha Mamadeira, o campeonato municipal sub-7. As crianças estiveram disputando esse campeonato no ginásio do Ser Atlântico em Erechim. Está aí a foto que você vê no nosso site, do terceiro lugar conquistado pela equipe do CT Carlos Lemos, do bairro Atlântico lá de Erechim. O campeão foi a Chape Mocelin, que venceu para cima do Marau. E em edição especial, essa Copinha Mamadeira, porque num primeiro momento houve uma dificuldade em número de inscritos e buscou-se pelo Departamento de Esportes Municipal fazer o convite para outras equipes de fora de Erechim para participarem. Então, tiveram duas equipes, uma de Marau e outra de Carazinho, que estiveram disputando essa competição. Três equipes de Erechim e duas de fora, realizada no domingo. Então, a Copa Mamadeira, que teve campeão, ainda buscou-se também fazer um tempo que não valia nada para todos os atletas participarem, todos eles premiados. Então, temos que valorizar isso, sim, e campeonato municipal deve acontecer agora todo o restante desse segundo semestre. Erechim, vamos falar também do Galo Atlântico próximo de reencontrar seu torcedor no Caldeirão do Galo. Isso aí. Fica o convite para cinco horas, porque estará aqui no programa Virando Jogo, o Elton Dallavec, que é um dos diretores do Atlântico, foi supervisor, fez parte da comissão técnica, um dos grandes nomes à frente do Atlântico. E vai falar tudo sobre esse retorno do público ao ginásio do Caldeirão do Galo, depois de um ano e meio. Nós, enfim, poderemos voltar, o que para mim é um dos grandes palcos do futsal brasileiro. E daqui a pouco, daqui a pouco, em breve, nós teremos alguma notícia nesse sentido. Fica o convite para todos a participarem hoje às cinco horas. Tá bem, obrigado, Eric, pelas informações aí. Cinco horas, Virando Jogo com o Eric Oliveira e outras informações logo mais ao meio-dia sobre esporte. Até amanhã, Eric. Até, até amanhã. Um abraço para todo mundo. Agora sim, me despeço de você de casa, agradecendo a presença e participação. Leandro Pingan está nos acompanhando, Marcos Souza Tatiana e também Tatiana, Mari Fenker, Carlos Colomi e também Claudio Miro Giolo. Obrigado a todos vocês. Lembra que o Jornal Impresso do Bom Dia é de terça e quarta-feira, está nas bancas, o celular adquire o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil, basta ligar o telefone 3520-8500, saber como você, de casa, pode ficar melhor informado aqui com a gente. Logo mais ao meio-dia, tem Bom Dia Notícias. Eu te encontro amanhã um pouquinho mais cedo, às oito e meia da manhã e nesse mesmo horário, no Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.